Desde os primeiros maquinários até hoje, a operação continua desafiadora e cheia de detalhes. Mas não se preocupe, estamos aqui para trazer as novidades do campo que simplificam a sua operação. Vamos começar pelas manobras de cabeceira. Além de desperdiçar tempo com o que não agrega valor à sua operação, é muito comum acontecer em sobreposições e falhas em algumas áreas. As tecnologias disponíveis para o que o implemento levante no final do talhão e desça sozinho após a manobra ainda são difíceis de configurar. Para facilitar a vida do produtor, a John Deere tem agora o sistema de automação de manobras AutoTrack, que faz tudo isso de maneira muito mais fácil, simples e intuitiva, com poucos toques no monitor. Ou seja, você gasta menos nas manobras e ganha mais nos resultados. Afinal, tempo é dinheiro na fazenda também. Agora imagine a situação. Dois conjuntos de trator e plantadeira trabalhando no mesmo talhão. Com a tecnologia John Deere, é possível estabelecer uma comunicação entre eles através do compartilhamento de dados em campo. Assim, automaticamente já entendem que outra plantadeira já passou por ali, diminuindo sobreposição. Complicado? E que nada! É o seu trator e seu implemento John Deere automatizando sua operação. O futuro ainda promete trazer mais tecnologias para as lavouras. Fique ligado nas novidades da John Deere.